De repente chega e diz que quer voltar Que sofreu cada segundo sem me amar Lembra os detalhes da nossa paixão Só não lembra que acabou com a minha vida Que caraliza E pedindo uma chance de ir embora Vigilando o som de medo de cada jovem Achei alguém que usou sua razão E a barra chorando a perigina Que caraliza Olha a cadena Que é meu perdão Meu coração Mas só que não já era Olha a cadena Olha a cadena Que é meu perdão Meu coração Mas só que não já era